E aí, seus baloeiros, beleza? Hoje vamos falar sobre backhand. Mais especificamente sobre que horas usar um backhand um pouquinho mais flat, um pouquinho mais reto e agressivo e que horas a gente tirar essa bola, passar essa bola um pouquinho mais alta da rede, abrir um pouquinho mais de ângulo. Então hoje o tema está bem legal. Vamos conferir? Como que vocês viram na abertura, hoje vamos falar sobre backhand. Mas antes de começar a falar sobre backhand, vou pedir para a galera se inscrever aqui no canal, compartilhar o nosso conteúdo, dê o like para a gente que é muito importante. Tem muita gente que está vendo o vídeo que não é inscrita no canal. Então vem aqui, se inscreva, mande para os amigos e também segue a gente. Vou deixar aqui embaixo, lá no Instagram, o arroba canal baloeiros, que tem um conteúdo bem legal para vocês que gostam de tênis. E agora vamos à parte prática, né Felipe? É, tá bom. Vamos mostrar para a galera que horas usar aquela esquerda mais flat, mais reta, passando com uma trajetória um pouquinho mais baixa da rede. Que horas a gente usar a trajetória mais alta, abrir um pouquinho mais de ângulo. Paralelo do Guga, Felipe? Aí tem recurso, hein? Notem nesse exercício como que eu busco entrar com a raquete mais na cara da bola. Eu não abro tanto punho, eu não quero gerar tanta altura nessa bola. Eu quero ser um pouquinho mais agressivo, quero bater um pouquinho mais rápido. Então que hora, Léo, que eu vou usar esse tipo de esquerda? Nas horas que os palacares estiverem mais favoráveis, naquele jogo que você está com um pouquinho mais de confiança, naquele jogo que você precisa cortar o tempo mais do adversário, você precisa ser um pouquinho mais agressivo. Por exemplo, vou jogar contra um cara muito regular. Eu preciso buscar mais as bolas, eu preciso acelerar um pouquinho mais as bolas às vezes, cortar o tempo dele. Aí a gente acaba usando essa esquerda um pouquinho mais flat, um pouquinho mais reta. A bola vai com um pouco mais de peso, uma trajetória menor. Porém, corremos um pouco mais de risco, que é natural em relação à rede. Estamos passando um pouquinho mais baixa. Então, não é uma bola tão segura quanto o spin mais alto que a gente vai fazer ainda hoje. Agora o Fê vai lá do outro lado. Eu quero que vocês prestem atenção na trajetória que a bola está passando na rede. Como ela passa um pouquinho mais baixa, devido a ela não estar com muito spin, ela consegue uma trajetória mais para frente, empurrando a bola. Isso. Feita essa primeira parte, pegando um pouquinho mais reto na bola, buscando ser um pouquinho mais agressivo com a bola mais flat, mais para frente, agora eu vou ensinar como ser um pouquinho mais agressivo também girando mais a bola, passando essa bola um pouquinho mais alta da rede. Qual é o benefício de passar essa bola mais alta da rede, Léo? A primeira coisa é que isolamos o erro da rede, ganhamos um pouquinho mais de segurança. E a parte mais importante, essa bola vai ter menos força, mas ela vai ter um giro maior. Assim que essa bola pinga no chão, ela pinga e sobe, ela pinga e gera uma trajetória com o spin. Outra coisa muito importante é a gente conseguir abrir os ângulos com essas bolas, abrir quadra com ela. Para isso, você tem que deixar o punho bem leve, bem solto. Falando sobre o punho leve, filma aqui, filma o meu punho, mostrar para a galera a empunhadura que a gente vai segurar. Vamos fazer um vídeo específico sobre empunhadura, mas hoje vou dar uma passadinha rapidinha. É essa empunhadura, a Easter de esquerda. Basicamente, para a galera que não sabe a nomenclatura, é a gente segurar de continental um pouquinho mais para cima, como se fosse acelerar uma moto. Aí, automaticamente, já vai cair na empunhadura de backhand aqui. E agora, eu vou mostrar para vocês como fazer essa ação do punho. Reparem no exercício, que o meu punho vai vir bem relaxado, ele vai abrir bem por baixo aqui e acelerando. Eu não vou usar força, eu vou usar bastante aceleração. O punho leve vai fazer essa bola ter uma trajetória mais alta da rede e espirrala do outro lado. Vamos ver, Felipe, se você acompanhou os nossos vídeos. Qual exercício que fizemos recentemente, que vai ser muito específico para esse exercício da abertura do punho. Você lembra? É o do seu, não. Acertou, miserável. É isso mesmo, Felipe. O exercício da vassoura é muito importante para essa hora. Vou deixar ele aqui em cima no card. Vocês correm lá conferir. que é bem interessante esse exercício, pois somos obrigados a abrir esse punho passando por debaixo da vassoura e aí sim temos a ação do punho. Aí o Marcão ajudou, hein, Felipe? Abaixo o elinho. Abaixo o elinho. Abaixo o elinho. Abaixo o elinho. O desafio. Prova de confiança agora no canal, hein, galera? Vou colocar o Felipe grudado aqui na rede e vou ser obrigado a passar a bola por cima da cabeça dele. Confia, Felipe? Não. Já avisei que vai dar merda isso. Vai. Oferecimento, canal baloeiros. É isso aí, seus baloeiros, finalizando mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Hoje falamos sobre as diferenças da esquerda. A esquerda um pouquinho mais flat e a esquerda um pouquinho mais girada. E quando que usar elas? Aprendeu um pouquinho, Felipe? Muito bom. Deu pra tirar as dúvidas? Deu, mas vai pôr em prática. É duro, né? Exatamente. Pra colocar em prática, você tem que se inscrever aqui no canal, tem que ativar as notificações pra sempre que tiver vídeo novo chegar pra você e também seguir o canal lá, o arroba canal baloeiros, vou deixar aqui, que tem bastante conteúdo pra melhorar o jogo de você e de todos os nossos seguidores. E também tem que ir pra quadra, filmar e marcar a gente lá, né? Exatamente. É muito importante. Vão pra quadra, façam esses exercícios que passamos aqui no vídeo e deixem pra gente lá no Instagram, até mesmo aqui no YouTube também, temas pra gente abordar nos próximos vídeos. A gente está fazendo vídeos que a galera vem pedindo. Esse daqui era um vídeo bastante pedido pela galera. e deixem lá temas pra ajudar a gente a enriquecer o conteúdo daqui do canal. Beleza, Fê? Despedindo da galera, até a próxima galera e acompanha o próximo vídeo que está bem legal.